Olá, boa tarde pessoal, está começando mais um Artistas em Destaque. Hoje eu tenho aqui do meu lado a dupla sertaneja Théo e Edu. Olá, gente. Oi, Oda, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Olá, gente. Oda, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, pessoal. Hoje a gente vai ter uma conversa escondraída e conhecer mais um pouco da dupla, um pouco da história e um pouco da música sertaneja. Então, já me direciono a vocês, como é que começou a carreira musical de vocês, a música sertaneja? A carreira começou em Mato Grosso, que a gente morava lá, incentivado pelo pai, que o pai sempre foi músico, desde os 18 anos que ele decidiu trabalhar com a música, já tinha dupla, tinha banda. Então, ele viu que a gente tinha o dom dele e resolveu lapidar o talento, incentivar a gente a estar seguindo essa carreira de músicas. Como é que foi assim? Vocês nasceram aqui em Santa Catarina, não nasceram? Nascemos. Como é que foi essa ida até Mato Grosso e começar a música? Por que saíram daqui? Bom, a gente nasceu aqui no oeste catarinense, né? No oeste. Eu nasci em Chapecó e o Theo nasceu em Nóberichim. E a gente foi muito cedo para Mato Grosso, porque meu pai começou a trabalhar no garimpo lá, na divisa com o Pará. Então, ele ficou um ano lá sozinho, a gente ficou, eu, minha mãe e meus irmãos, o Theo, o Edu e minhas irmãs, ficamos ali no oeste, em Maravilha. Depois de um ano, meu pai chamou a gente para lá, a gente foi, né? Ficamos morando um ano em Mato Pá, em a divisa do Pará, o garimpo. Aí fomos para a capital, Mato Grosso, que é Cuiabá. E ali começamos a nossa vida artística. Eu com 11 anos e o Theo com 15. Com 15 anos, né? Aí a gente já tocava em bares, lanchonetes, casamento. Isso foi no início da década de 90, né? Exatamente, por 94, mais ou menos. Uma coisa que eu percebo, assim, que na década de 90, o sertanejo era diferente do que ele é hoje. Totalmente, totalmente diferente. Era um sertanejo, digamos, um pop romântico, digamos assim. É, exatamente. Tinha um labor mais raiz, né, que estava sendo feito, mas tinha uma nova cara vindo, que era o Zezé, o Luciano, né, que traziam a batida pop romântica, que eram baladas, né, baladas mais românticas, assim. Acho que estourou mesmo o sertanejo, foi no início da década de 90, né? Sim, ali começou, né? Começou mesmo. Realmente. O Zezé de Camargo, Luciano, né? Ali que começou o sertanejo, que começou a vir para a cidade. Até então era bem interiorano. É, e eu acho que hoje até está tendo uma renovação com esse sertanejo universitário. Para vocês, o que é esse sertanejo universitário? Qual é a diferença do sertanejo comum, que a gente estava habituado a ouvir, para esse sertanejo de hoje, com várias duplas, assim, estourando pelo país, afora? Bom, eu acho que a diferença mais gritante que a gente percebe são as duplas jovens, né? E a renovação constante, a cada dia aparece uma dupla mais jovem ainda, né? Até a gente estava escutando... A gente começou muito cedo, né? Sim. A gente estava escutando... É, cada vez mais cedo, assim, a renovação, né? E essa renovação traz uma linguagem, digamos assim, a essência, a autenticidade do sertanejo, né? E traz essa linguagem mais jovem. A pegada, o rock and roll, porque hoje tudo... Na verdade, a pegada tem uma diferença, né? A pegada é muito rock and roll, né? Mais viva, mais comercial também, e essa conquista do sertanejo universitário, como eu falei, com duplas jovens, né? Não só na parte musical, mas também na parte... De produção. De produção, né? Até de atitude. Produtores com ideias novas, né? Linguagem da música é diferente, né? Então tem toda uma influência, assim, por fora da música. Exatamente, né? Tivemos que muita gente estava gravando muita coisa, de repente, todo mundo se virou para o sertanejo, viu a autenticidade que tem, claro, a força que tinha, e resolveu também trazer alguns elementos de outros estilos, outras linguagens que cabiam, né? Com essa galera jovem também, né? Sem muita, digamos assim, sem muita barreira. Sem fugir muito do... Sem nenhuma trava, né? E também sem nenhuma trava para coisas novas. Essa é a grande marca do sertanejo novo, essa disponibilidade de estar adquirindo e fazendo parte com outros estilos, como uma chefe, como uma pegada mais... Uma mistura. Uma mistura. E mais do que isso, mais do que isso, com certeza, é o investimento, né? Investimento em grandes duplas. Hoje, o show business do Brasil gira em torno do sertanejo, né? Realmente, inúmeras duplas surgiram em pouco tempo. Acho que em cinco anos, muitas duplas. Muitas, muitas duplas surgiram. Teve um amigo nosso que fala assim, qualquer rua se achar uma árvore, balançar cai em dez, né? É verdade. É bem por aí, tem muita duplas. E também... E boas duplas, né? Boas duplas, boas duplas. E tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado não tão bom é que muita gente que viu nessa nova crescimento da área do sertanejo, olhou com olhos oportunistas, né? Às vezes trabalhava com outro estilo e não. O show business abriu os olhos também para essas duplas, né? É, daí acabou, não, vamos fazer uma dupla, vamos ganhar dinheiro também. Surgiu isso também. Isso não quer dizer que seja tão ruim. É claro que daí, as que realmente já estavam há bastante tempo seguindo essa estrada e tenho um trabalho já de longa data e pretendo ir seguir adiante, fica. O restante passa. É verdade. Até vocês têm bastante tempo de carreira, assim, no início, assim, a música de vocês era aquele sertanejo mais de raiz, mas vocês já vinham caminhando, assim, para um estilo mais puxado para o calmo, assim, uma música mais alegre? A gente já vinha com uma pegada mais romântica, né? Nosso primeiro CD, uma pegada mais romântica, agido também, né? Tinha alguma coisa, assim, mais cálter também, uma coisa dançante, né? Tinha uma moda de viola, inclusive, é do nosso pai, que vem a influência dele mesmo, né? Você já gostava daquela moda de viola, né? É, tinha moda de viola, tudo mais, mas a gente já vinha, assim, não estava bem claro. A gente já estava, mais ou menos, encaminhado, no caminho, assim. Estava fazendo. Você tem algum outro estilo que gosta, assim, que você tem um playlist em casa, ouve música, né? Você tem algum ídolo na música, algum estilo que goste de ouvir, além do sertanejo? Bom, o meu ídolo, o último ídolo, bom, o último show que fizeram no Brasil, o Paul McCartney, né? Que eu não pude ir, infelizmente, tem vários amigos que foram. E é um dos ídolos nossos também, né? O Beatles, com certeza. E, além disso, tudo quanto é estilo de música, a gente ouve tudo, né? E procura saber de tudo o tempo todo, até porque, como a gente estava comentando, o sertanejo é uma mescla de tudo, né? Tudo que consegue incorporar essas músicas, né? Até o nosso DVD que a gente gravou recentemente, tem essa pegada de guitarra, rock and roll mesmo. E a presença de guitarras é muito forte, realmente, cara. Eu percebi no DVD de você. É um timbre novo que o pessoal está trazendo, né? Além do timbre próprio, que é o do violão, né? Que é característico do sertanejo, né? Agora a gente trouxe também essa linguagem que cabe. E eu acho muito legal. E soou bem. Soou bem também. Então é aquela coisa assim, se o pessoal fez e soou bem, por que não? É, realmente, por que não investir, né? Eu acho que até uma linguagem nova. É, desmistifica a coisa. É, desmistifica aquele linguagem sertanejo. Isso é só disso, é só daqui? Não, faz parte. O negócio é ser eclético, de todo mundo junto, compartilhar. Realmente. Acaba formando uma musicalidade bem incorporada, né? Isso, rica. E parece que o pessoal gostou, né? Até porque tem... Ah, claro. No YouTube, teve 400 mil acessos em uma semana. É, verdade, eu estava vendo Vida Bandida, né? É, Vida Bandida. Nossa, é muito acesso, né? É, muito acesso. O que é essa ferramenta, né? Até a gente vai conversar mais sobre internet no próximo bloco, porque eu acho que é fundamental para a carreira de qualquer pessoa. Hoje em dia é o Beabá. É o Beabá, né? Exatamente. Então tá bom, pessoal. Aqui é o Artistas em Destaque. Esse foi o primeiro bloco. Mais tarde a gente volta com mais um pouquinho de Teo e Edu.